Esperei, meu amor, o seu brinco mais bonito, Pedra da cor do sol, esperei, meu amor, o seu riso muito alto, Como pedras de sal, esperei, meu amor, com seus olhos muito claros, Brilhantes de cristal. E o tempo de Luzia, Maricia, Mário, o riso de Luzia, sem sorrir perdeu a cor, E os olhos de Luzia, ai, ai.